E o penúltimo capítulo de A Rainha da Pérsia é marcado com o retorno do rei Xerxes, mas afinal como tudo isso aconteceu? E é isso que eu vou te revelar no vídeo de hoje, mas antes eu te convido a deixar o seu gostei, se inscrever no canal GV e ativar o sininho, vamos lá! Após o rei Xerxes cair do precipício, nós descobrimos que Artaxerxes, seu filho, já sabia que tentariam matar o seu pai. No entanto, ele acaba sendo pego de surpresa pela forma com que aquilo acontece. O penúltimo capítulo nos revela que Artemisia era uma das aliadas de Artaxerxes e que ela havia revelado a ele que Dario e Artabano eram traidores que tentariam matar o seu pai, porém que ela tentaria salvá-lo. Mas Dario acaba agindo por conta própria. Quando as buscas pelo corpo de Xerxes se encerram, é constatado, o rei está morto. Uma convocação é feita em praça pública de Susã para anunciar a morte do rei Xerxes e que Dario é o novo rei. Durante essa coroação, Artaxerxes surge e acusa o seu irmão Dario, a sua esposa e também o general Artabano de traição. E diz que eles são os responsáveis pela morte de seu pai. Ali mesmo, na frente de todos, ele ordena que um fim seja dado a eles. E assim, Dario, Artaint e Artabano morrem ali. Arbona procura o novo rei e tenta revelar a ele o que está acontecendo. No entanto, Artaxerxes é ignorante e decide não ouvir o que ele tem a dizer. Com a certeza da morte do rei Xerxes, Esther fica completamente entristecida. Por conta disso, então, Mordecai, que ainda continua como primeiro-ministro, convence o novo rei a permitir que a rainha volte para Jerusalém, para que fique lá até o fim de seus dias. E o rei acaba permitindo isso, pois diz que não sabe o que fazer para que Esther se sinta feliz novamente. Esther se despede de suas amigas e descobre que Ariana se casará com o rei Artaxerxes e que se tornará rainha. Pronta para partir de Susã, ela então se encontra com o Hegai e Arbona que decidem ir com ela para Jerusalém. E é chegando em Jerusalém que uma surpresa acontece. Esther, muito emocionada por estar ali, decide ir até o templo agradecer a Deus. E chegando lá, ela se encontra com ninguém menos do que Xerxes. Exatamente, o rei está vivo. E agora eu vou te contar como isso aconteceu. Este capítulo nos deixa claro que Dario fez tudo aquilo devido a um plano que traçou com o seu pai anteriormente. Para que assim o rei pudesse desaparecer, fingir que morreu e então ter a vida que sempre sonhou ao lado de Esther. E Dario e Artaint o ajudaram nisso juntamente com Arbona e outras pessoas. No entanto, seu filho Artaxerxes não sabia disso. E se aproveitando do menino, ao saber que ele seria mais manipulável do que Dario, Artemisia, então faz um outro plano por trás de tudo isso para acusar Dario da morte do pai. Ou seja, Artaxerxes de fato não sabia a respeito do plano secreto de seu pai. O único que sabia era Dario. Porém, Dario acabou aí tendo um final trágico devido a um plano ainda mais cruel de Artemisia. E agora eu quero saber o que é que você achou a respeito desse plano de Xerxes para que ele pudesse viver a sua vida com Esther. E o que será que o último capítulo nos reserva? A gente vai voltar aqui no canal com o resumo completo desse capítulo. Você não pode perder. E se você gostou de saber de tudo isso, compartilha esse vídeo para que mais pessoas também saibam. E não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho. Um beijo e até a próxima!